E eu abro a edição de hoje fazendo uma pergunta pra você aí de casa. Você deve se lembrar quando o uso do simulador de direção veicular passou a ser obrigatório nas autoescolas, né? Só que agora essa medida pode cair por terra. É que o governo federal sinalizou mudanças na carteira nacional de habilitação e o possível fim da obrigatoriedade do uso dos simuladores. O anúncio, antes mesmo de ser formalizado, já repercute entre os alunos e donos de autoescolas aqui na região. O anúncio das mudanças na carteira nacional de habilitação foi feito por meio do Twitter. Em nota, Jair Bolsonaro disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pretende modificar medidas que afetam os caminhoneiros. E também ampliar a validade da CNH, que hoje é de 5 anos, para pessoas até 65 anos de idade. Breno renovou a habilitação há apenas duas semanas. Por isso, não vai se beneficiar da mudança. Infelizmente, acabou que antecipou a minha renovação, né? Poderia ter demorado um pouquinho mais a validade da carteira, mas infelizmente não foi dessa vez. Além dessas alterações, a nova gestão também levantou o possível fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores, exigidas no Brasil desde janeiro de 2017. Essa medida específica pegou as autoescolas literalmente de surpresa. Isso porque na época em que os simuladores foram instalados, houve uma polêmica no assunto. A medida foi adiada várias vezes. E quando de fato começou a valer em todo o país, isso representou aumento de custo na hora de tirar a habilitação. Na autoescola onde Adriano é coordenador, eles optaram logo de início por não comprar o equipamento, justamente para evitar prejuízos caso a determinação fosse cancelada tempos depois. Mas mesmo assim, o caixa do estabelecimento agora vai ser afetado. Mesmo que você compre o simulador, você tem que pagar as aulas que você efetua nele. Então é um valor alto. Ou você pode não comprar e você só deixar ele alugado, você vai pagando o aluguel, ainda paga as aulas que você vai estar fazendo no simulador. Então o custo é bem elevado. Mas por outro lado, tem alunos que acreditam que a retirada dos simuladores não vai alterar a forma de aprender a dirigir. A gente não tem uma noção real do trânsito. Eu prefiro fazer as aulas práticas na rua. Você acha que é melhor? Eu acho.